Se é comer é um urso esperto pra valer Deixa o guarda-ponto te enlouquecer Onde tem comida ele vai ficar E todas as cestas vai esvaziar De manhã à noite é só a maçã Os comida pra ele tem que ser de emoção Ele é esperto, sabe se arrumar Onde é comer é sempre porta para quebrar De manhã à noite é só a maçã Os comida pra ele tem que ser de emoção Ele é esperto, sabe se arrumar Onde é comer é sempre porta para quebrar Onde é comer é sempre porta para quebrar Numa distribuição World Vision Onde é comer é sempre porta para quebrar